Galerinha, bora pra mais uma história emocionante, a mulher tá lavando o porco ali porque ela vai cozinhar o porco, aí a outra, não, vou te dar o muro, solta ele, solta ele, ele é meu amigo, ele é meu amigo, quem foi que levou o muro foi ela, galerinha, ela é desesperada, meu Deus, o que eu faço? Vou pegar essa corda, vou tentar amarrar ela, vou fazer alguma coisa, só que aí a moça é bem mais rápida, a orelha dela mexeu ali, ela ouviu, cortou a corda e a outra fugiu, ela pegou o porco, já lavou, agora tá medindo ali, o que que vai cortar, gente? Ah, não, tá acendendo fogo, aí ela pensando, ah, vou pegar a faca, vou esconder a faca, que ela não vai cozinhar o porco, aí a outra procurou, cadê minha faca? Fica aí, porquinho, fica aí, porque eu vou procurar outra faca pra te matar, galerinha, aí ela, haha, consegui, agora consegui, do nada a outra pegou, amarrou ela, falou, se você sair daí, você não vai sair daí mais, aí ela falou, ah, não, matou o porco, gente, Ai, não deu certo a luta e a guerra da outra, a gente matou o bichinho, tadinho, ah, não, que maldade, gente, olha a alegria dela e a outra ficou super triste, não, mata meu porco, meu porquinho, ela, cala a boca, cheira essa meia fedida e desmaia, oxe, pareceu o cara ali do nada, olha lá, raspou o porquinho, ah, não, e a outra acordou ali, vai, agora conseguiu soltar, agora que não precisa mais, o porco já morreu, minha filha, já era, oxe, não era o porco? Ah, ae, não, matou o porco, mas quem era aquele outro porco? Matou outro porco, ela tá comendo outro porco, e esse porquinho? Tem de mais nada, gente, tadinho do porco que tá ali, galerinha, olha esse brinquedinho, que legal, gente, parece aqueles caras que ficam no shopping, né, aqueles guardinhas, e a gente fica doido pra subir nesses negócios deles, né, por que será que eles não deixaram de ver? Ia deixar nós subir um pouquinho, sei lá, alugar um desses pra gente, olha aí, mas inventaram pra criança agora, gente, que da hora, sabe que dá pra o doutor usar também? Porque eu ia querer super usar, ó, a menininha vai pular, vai pular, gente, só alegria, gente, muito legal, ai, adorei, adorei. Galerinha, olha o tamanho desse bolo gigante, gente, quando vocês for casar, não pede esses bolos que tá rodeado, não, coitado dos caras, ó lá, gente, se cair esse bolo, tá, vai cair, vai cair, não vai dar certo, se cair já era, gente, impossível, vai subir a escada ainda, deixa ele ali no salão de baixo mesmo, né, mas não, gente, ó lá, meu Deus, que loucura, já era pra ter caído? Porque tá balançando tanto, será que é de verdade mesmo esse bolo? Tenho sérias dúvidas, viu? Ó lá, ih, aquela parte de cima não é de verdade, não, tá balançando muito, já era pra ter, gente, tipo, aqui é um bolo desse tamanho, não tô nem entendendo o que que é esse bolo aí, umas flores, o que que é aquilo ali no meio, gente, o que que é? Mas, galerinha, parece um chapéu em cima, ó, é cada pedido, que coitado de quem faz esse bolo, deve ficar uns 5 dias fazendo um bolo desse, pra entregar um dia ele e cair, ó lá, mas não vai cair não, eita, quase, ah, o cara pôs a mão, é falso esse bolo aí, ah, se é falso, eles podiam levar de uma vez, assim, de qualquer jeito, né, o cara tá com a mão ali, não tá sujando a mão, então é falso, é de pano, é bolo de pano. Galerinha, olha como que é a bunda da ovelha, galerinha, gente, mas que bundão, nunca reparei que a bunda de ovelha era assim, gente, vou começar a reparar agora.